Oi pessoal, aqui é CastaB123 e hoje eu vou fazer compras! Uhuuu! Gente, o EJ tá cheio de novidades! E fala sério, quem não gosta de gastar? Ok, pra começar, a Isola já mata mesmo uma inspiração com essa nova decoração. Linda mesmo! E aqui no Jornal de Jamá, tem muuuitas novidades! E olhem, as Lontras estão de volta! Legal! Gente, dentre as novidades, as que eu mais gostei foram a Lontra e essa nova toca, o Castelo da Sorte. Aqui, um novo mascote, o Gamba... Pera, AJ! Tudo bem, pode até ser fofo, né? Uau, gente! Uma nova aventura! Com prêmios bem legais! Muito bom, AJ! E outro destaque aqui, é o dia do Pi, que será dia 14 de Março. Com itens exclusivos bem legais também. Vamos esperar! Ok, atualização também no Play Wild. Gente, eu também jogo o Play Wild. Me encontra lá, ok? E os Tinocerantes vão embora a partir do dia 17 de Março. Compre logo o seu! Ok, pessoal! Vamos ao que interessa! Vamos comprar! Vou até elas de diamantes! Ok! Peraí, gente! Primeiro, vamos comprar a Lontra! Para você comprar ela, você tem que gastar 10 diamantes! Ok! Vou escolher aqui o nome Princesa Rosa Valente. Como vocês sabem, todos os meus animais têm o mesmo nome. All the yoks tendo à volta do seu amor. Como a legend da aplicação do seu tio, Ela não completa? O que é que eu isto premia? É que isto dói a comprar. Ok, gente, a minha lontra está pronta. Vamos ver as ações dela. O dormir, como que ela salta e joga. É bem fofa. E o mais legal é que ela é um animal terrestre e marinho. Ok, agora vamos comprar a nova toca. Aqui, o castelo da sorte. Lindo, gasta apenas 5 diamantes. Uhul, muito bom. Comprar. Vamos lá conhecer o castelo. Uau, lindo. Olha isso, gente. Um escorrega de arco-íris. E olha, um palco bem legal. Bom, eu não vou decorar o castelo agora. Mas, fila não, esse palco aqui que é demais. Um escorrega de arco-íris. 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 Se inscreva. Se inscreva. Espero ter curtido. Deixe seu comentário. Dá um like e se inscreve no canal também. E até o próximo vídeo.